Música E aí, gurizada! Sai no YouTube, e aí! Música Ó o pavinho de fuco aqui. Ó o Anthony aqui, só pra ver a orelha dele. Juliano aqui. Olha aí, ó. Bichona cortando arroz aí. Muito top. Sonzinho, ar-condicionado. Quem quer mais, né? Já passei o trabalho por causa de óleo. Já tem que pegar as mordomias. Mas ninguém merece trabalhar sem ar-condicionado. Mas tem. Aí, ó. Sonzinho. É assim que tem que ser. Olha aí o arrozão lá embaixo, ó. É bom. Só entrando pelo cano, né? Lá tá o Léo. Já vem acompanhando aí pra descarregar. Jajinha, dá de ser, Vanta? Acho que sim. Acho que sim. Eu nem lembro. Não te lembra? Eu não te lembro. O Juliano, adivinha quem é que vem dirigindo o batom? Quem será, né? É, aprendeu. Primeira. Primeira vez. Deixa eu... Deixa eu virar aqui. Deixa eu botar a mão assim, ó. Pra cá, assim. Pra ver. Aí, ó. Nós tudo aparecemos. Uh! Aí, ó. Quem é que dirigiu o batom? Quem foi? Quem foi? Primeira vez, cara. Não me arrancou e não saiu andando certinho. Olha aí, ó. Trocando marcha. Ah, ah. Vamos pra cá, assim, eu não apareço no vídeo. Juliano, aí, só na... Que máquinas aqui, Juliano? Essa é a TC5090. TC5090. Sabia que tem uma galera aí que gosta de máquinas. Deixa eu pegar aqui agora. Vamos ver se aparece pelo vidro aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O cano aberto. Deixa eu ver se eu pego o cano. Eu não tô enxergando. Lá, ó. Então, Antônio, quer pôr um pouquinho pra trás? Aí, tá bom. É, pra enxergar lá. Aí. Aí, ó. Descarregando. Não sei se tá aparecendo aí, turma. Não tô conseguindo enxergar direito. Tá descarregando o arroz. Tirando o reflexo aqui. Tá aparecendo aí. Fica meio tremida a imagem aí, mas... Mas, pai. Tá aí, pra vocês verem aí, ó. Esse vai ser o domingo aí, meu e do ano. Acompanhando aí, ó. Vê se pega o Léo lá com o trator. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Fica pra trás, puxa o Juliano pra dever. É a primeira vez que ele vai fazer a turminha, assim. E o Léo no trator. E o arroz caindo. Passou ligeirinho, encheu. Aqui eles chamam de chupim, né? Chupim. O Juliano tá confirmando aqui, ó. Santa Catarina é granelero. Aqui no Rio Grande é chupim. Aí, ó. Olha só ali, ô Antony. Que carreteiro não dá ali, ó. Olha o tamanho do carreteiro aí que vai dar. Olha os carreteirinhos. É. Muito show, cara. Muito show mesmo. O trator saindo pela frente. Já carregadinho. Muito top. O Nicolas queria vir. Nicolas? Ah. Olha o Gliccanino. Ué, ele tá ali não, hein? Oi? Ele tá aí, né? Não, não. Mas ele ia vir ontem, mas daí acabou nós não. Ah, deixa eu ver, né? Acabou não, né? Vamos voltar ontem. Filma ali, Antony. Pega ele assim, vai lá na frente lá e filma, louca. Aí o Antony tá filmando ali. Cheirando lá nos teus pés lá, Antony. Show, né, Antony? Não vai vir até noite, né? Mostra assim a largura dela. Ela vai tendo na ponta lá. Olha lá. Vai pro outro lado aí também. Show, né? Beleza. Isso aqui é o sonho de consumo de muita gente. Trabalhar um gosto desse. Juliano, o Juliano, o Juliano tava explicando aí do, a parte da... Operação. É, ali tem a... Ela tá cortando em três quilômetros por hora. Olha só que legal, né? É toda no botão, né? Toda no botão. Toda no botão. Eu regulo a rotação do cilindro. Tá 6.080, né? 6.080. O giro do rotor dela lá. O rotor é o que faz de bulhar o arroz do cacho, né? É o cilindro, chamado cilindro. Chamado cilindro. Tá aqui a rotação do ventilador. Mais vento pra limpar o arroz lá nas peneiras. Ó, tá 9.900 ou 900? 900. 900 RPM. 900 RPM. Tá. Não sei se tá dando... Regula aqui também, mais ou menos vento. Depois tu regular aqui, tu só dá um enter nela aqui e ela fica gravando. Fica gravado no computador dela. Aqui, ó, pessoal, tem um amassadão aí no arroz, ó. Isso aí é vento que faz, né, Juliano? É vento. Olha aí o vento. O que que é a produção de arroz, pessoal? Se der um vento muito forte, derruba tudo aí. Fica aí assim, ó. O Juliano tá tentando juntar os cachos ali que consegue... A máquina consegue pegar alguma coisa ainda. Tudo que tá ali deitado, ó. Tá deitado. Dá 100% mais de perco. Tá vendo aí, ó. Lá tem mais uns amassados, ó. Isso aí foi um redimune que deu aí em cima do arroz. Isso aí é prejuízo, né, Juliano? Prejuízo. Isso é algo chamado prejuízo malarrojo. Prejuízo malarrojo. Ah, tá muito show, cara. Aí, ó. A gente tá regulando aí, tudo aí nesse botão aí, ó. Dessa manopla laranja aí. A gente consegue ter velocidade. A gente consegue ter velocidade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.